Olá, meus amores, tudo bem? A aula agora é Filosofia, Escola da Inteligência. Vamos saber que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia da semana, dia 28 de agosto do ano de 2020. Hoje é a última sexta-feira do mês de agosto. Dando início a uma lição nova, lição 6, aprendendo a trabalhar perdas e frustrações. Aula 1, PP, um javali campeão, parte 1. Vou tocar então, colocar a história, vocês vão acompanhando com o livro de vocês. Se tiver alguma página para ser colorida, o personagem ou até a floresta, vocês podem colorir, ok? Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre pensando, pensando sobre a história. Então, vamos dar início lá na página 57. Podem colocar a data de hoje, dia 28 do 8 de 2020. Vou então, dar início a essa história. Olá, amiguinho da Escola da Inteligência! Agora, vamos aprender muito mais ouvindo a história da sexta lição. Aprendendo a trabalhar as perdas e frustrações. PP, um javali campeão, parte 1. O pai do javali PP estava todo orgulhoso porque seu filho participaria do jogo de futebol na Olimpíada da Inteligência. Eita, filhão! O papai está orgulhoso de você, capitão do time, hein? Esse é meu filhão! Tenho certeza de que você vai fazer muitos gols! Calma, papai! O jogo ainda nem aconteceu e eu nem sou tão bom assim em futebol. Eu escolhi um time legal, mas o time do Porco Espinho Tito também está ótimo. Acho que vai ser um jogo difícil. Que difícil nada! Vai ser um grande jogo! E você, meu filho, vai ser campeão! PP, você vai ser campeão como o seu pai aqui! Na nossa família só tem campeões! Vou tentar, papai! Vou tentar! O pai do PP falava com empolgação, lembrando-se das vitórias de quando era jovem. PP ficou angustiado com toda aquela conversa. Abaixou a cabeça e pensou tristemente. Ai, ai, ai! Acho que não vou conseguir! Eu sou tão ruim de futebol! No outro dia, logo cedo, PP e Tito começaram a reunir os seus times no campo de futebol. O capitão do time ia chamando os nomes e os jogadores ficavam ao redor deles. Os times estão preparados? Sim! Então, quando escutarem o apito, o jogo pode começar! Um, dois, três! E o jogo começou! Todos estavam muito empolgados, querendo vencer de qualquer jeito. O lobo-guará nem olhava para os lados. Viu o Tito pegando a bola e foi para cima dele. Passou correndo perto do PP e gritou. Ei, capitão PP, vou tirar a bola que está com o Tito. Vamos fazer um golaço! Vai lá! Mas cuidado, porque o Tito é bem menor que você! O lobo-guará, porém, nem ouviu o que o PP falou. Ao chutar a bola que estava nos pés do porco espinho, errou a bola e acertou forte no Tito. Ele voou para longe do campo, deixando o pé do lobo-guará cheio de espinhos. Ai, ai, que dor! Ai, 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 está doendo muito! Está doendo muito! Calma, Guará! Fique parado, senão... Antes que PP terminasse de falar, o lobo-guará, pulando sem parar, tropeçou no pica-pau, no tucano, no coati e tudo virou uma grande confusão. Todos os animais foram se embolando e se machucando. Socorro! Socorro! Sai de cima de mim, Guará! Uau, uau, ui! Agora estou todo espetado também! O tucano voou para cima da trave do gol e começou a gritar sem parar. Confusão do jogo, confusão do jogo, confusão do jogo! A juíza Ararajuba não teve outra saída. Apitou bem forte e gritou muito alto. Chega! Todos parados! Parados! Estátua! Cada animal parou no lugar em que estava e do jeitinho que estava. E agora, amiguinho, o que será que vai acontecer? Que confusão, hein, turminha? De repente, Ararajuba teve que parar tudo. Apitou, chega! Parados! Estátua! E eles pararam do jeito que estava. Olha a cena! Olha a situação do Guará! Olha a cara do Pepe! E o professor Corujão está aqui. E agora, amiguinho, o que será que vai acontecer? Vamos conversar pensando sobre a história. O Croco está falando assim. O que você achou da história? Como você acha que Pepe se sentiu diante das palavras de seu pai? Pepe, você vai ser campeão como seu pai aqui. Na nossa família só tem campeões. Como será que o Pepe se sentiu? Será que ele se sentiu obrigado a ganhar? Como se fosse uma pressão? Ele teria que ganhar? Porque na família dele só tem campeões? O que vocês acham que ele sentiu? E aí, tudo isso deixou o Pepe emocionado. Concordam? Essa frase do pai dele, o Pepe sentiu que ele tinha uma responsabilidade muito grande. E qual que era a responsabilidade? De ganhar. Ele teria que ganhar essa Olimpíada. Correto? Aí, será que ele ficou nervoso? Por acreditar que não conseguiria ser um vencedor? Como seu pai desejava? Será que isso passou na cabeça dele? Ele falou em alguns momentos, não é? Como vocês se sentiriam se eles tivessem, ou melhor, como vocês se sentiriam se estivessem no lugar do Pepe? Então, vocês iriam competir e alguém falasse assim, alguém da sua família, olha, aqui só tem vencedor. Você vai ganhar, você vai ser o campeão. Você também se sentiria como Pepe? Vamos continuar conversando. Essa é só a parte 1 da história, ok? Lá na página 68, ainda pensando sobre a história, o pai de Pepe disse que na família deles só existem campeões, mas será que ele nunca perdeu em alguma competição? Será que é possível ser vencedor o tempo todo? O que vocês acham? É possível ganhar o tempo todo? Por exemplo, você torce para um time de futebol. O seu time ganha o tempo todo? Você já parou para pensar? Ele não perde nem uma vez quando ele está jogando? Ele só conquista a vitória, o time que você torce? Bom, para existir vencedor, é necessário que ao menos um outro competidor seja derrotado, correto? Só tem um vencedor, aí o outro precisa ser derrotado. O de Galá está falando assim, Mesmo não acreditando que era um bom jogador, Pepe não desistiu de participar do jogo. O que você achou da atitude dele? E por que ele colocou que ele não era um bom jogador, mas ele não desistiu de participar? E o que você achou da atitude dele? Por que você acredita que o Pepe era um bom jogador? Bom, Pepe mesmo não confiando em si, mesmo ele não confiando nele, Pepe não desistiu de tentar. Ele decidiu participar do jogo. Bom, o que eu quero que vocês pensem aí? Quando vocês estão diante de uma tarefa que lhes causa medo, o que vocês fazem? Aquela tarefa que vocês acreditam, mas eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir jogar, eu não vou conseguir ganhar. O que você faz? O importante é dar o melhor de nós, você tem que dar o melhor de si, e não deixar de participar em nada. Às vezes dá um medo, porque às vezes você acha que você não vai conseguir, mas se você não participar, você não vai saber se você iria conseguir ou não. Então, você precisa participar, tudo bem, crianças? Vou na página 69. Quando o Lobo Guará disse que ia tirar a bola do Tito, Pepe ficou preocupado e pediu para que ele tomasse cuidado para não machucá-lo. Por que ele fez esse pedido? Pro Guará. Pepe estava preocupado? Será que ele estava preocupado só em vencer o jogo, o Pepe? O que vocês acham? Eu acho que não. Para ele, era mais importante ganhar? Eu também acho que ele não está demonstrando isso. Eu acho que a qualquer custo, ele queria participar, ele quer participar do jogo e se divertir com seus amigos. Você concorda? É isso que vale numa competição. É participar, se divertir. Olha que legal, não é? E vocês, o que vocês fazem quando estão numa disputa? Querem vencer a qualquer custo? Ou se preocupam em se divertir, valorizando o momento que estão vivendo? Se preocupam também com o amigo? Que às vezes o amigo é menor que você? Tomar cuidado ao chutar a bola com ele? Você também tem essa preocupação? Se você já participou de alguma competição? E aí você, em primeiro lugar, pensou em se divertir? Falar, eu estou aqui, eu quero ganhar. Ah, mas em primeiro lugar eu quero me divertir aqui com os meus amigos. Você já pensou nisso? É muito legal. Pensa. O lobo-guará, ao se machucar, entrou em desespero e não parava de pular. Ele causou uma grande confusão. Ele poderia ter agido de maneira diferente? Como? Nós vimos já duas lições sobre esse assunto, ó. Saber se controlar. Então, o lobo-guará não soube se controlar. E que, inclusive, ó, analisamos na segunda lição e sobre o autocontrole emocional. Não podemos, lembra aqui, ó. Ou melhor, nós podemos ordenar, eu até dei um exemplo, para que nossa mão fique parada, para que a nossa mão fique abaixada, nossos pés não se mexam, nossos olhos não se abram. Nós podemos ter esse controle. Lembram dessa lição? E aí? Não podemos controlar nossas ações? Nós podemos controlar nossas ações? O que vocês acham? Mesmo estando com muita dor, ao sair pulando e não se controlar, o lobo-guará se machucou ainda mais e acabou machucando os outros amigos. Ele poderia ter permanecido no mesmo lugar, mesmo machucado? Sim, ele poderia ter se controlado. Sim, ele poderia ter se controlado. Ele poderia ter pedido ajuda. Não teria gerado toda essa confusão, se ele soubesse usar o autocontrole dele. Tudo bem? Também tem cuidado daquela questão do autocontrole emocional. Ele estava com dor. Agora, porque você tem dor, você não pode chorar? Sim! Você precisa chorar, você pode chorar. Conte para alguém que está doendo muito e que você precisa de ajuda. Mas não fazer todo aquele escândalo que o lobo-guará fez, acabou causando uma confusão e mais de um amigo saiu machucado nessa história. Concordam? Bom, ele poderia ter permanecido no mesmo lugar? Sim. Ele poderia ter solicitado a ajuda de seus amigos com os espinhos? Sim. Os amigos poderiam ter ajudado ele. O que ele poderia ter feito e qual a consequência de suas ações? O que ele poderia ter feito e não fez? Ter se controlado. Controlado as suas emoções. Pedido ajuda? Tenho certeza. Para para pensar. Então, se você está no meio de uma competição, você se machucou, você já assistiu uma competição, um jogo de futebol, por exemplo? Quando algum amigo se machuca, quando um jogador cai, se machuca, o jogo para. Não é? Aí todos vão lá ajudar para saber o que aconteceu. Aí, o que aconteceu? O lobo-guará começou a gritar, começou a pular, pular, pular e aí só piorou a situação dele. Não é? Bom, crianças, aqui na página 79, na letra C, jogo, perder ou ganhar, quem será o campeão? É um jogo que faríamos em sala de aula, ou melhor, na quadra. Então, vamos deixar para uma outra oportunidade? Uma oportunidade presencial? Tudo bem? Essa foi a parte 1 da história do Javali PP. Até a próxima aula. Um beijo e um excelente final de semana. Tchau, tchau.